O SBT Brasil de hoje começa com uma boa notícia para os milhões de fãs do Chaves. Vasculhando nos arquivos do SBT, foram achados episódios inéditos do seriado que encanta gerações e que você só vê aqui. Há uma notícia e tanto. Imagine você que as fitas vão começar a ser recuperadas e exibidas a partir de agosto. É em agosto que nossa emissora faz aniversário. Este é um dos presentes que nossos telespectadores vão ganhar. Quem vai falar sobre a novidade é Patrícia Abravanel, apresentadora do Festival SBT, 30 anos. Foi voto vencido. Depois da insistência de vocês, através do Twitter, Facebook, comentários na internet, cartas para o SBT, a gente vai exibir os episódios inéditos do Chaves. Dizem que eu tenho bochechas do tamanho de laranjas. Depois de 30 anos salindo sucesso, agora eles vêm com novidades para vocês. Espero que vocês gostem. Na internet, a novidade já rendeu muitos comentários. Gente, que emoção isso! E por que vocês estão esperando o seu pai e a sua mãe? Quem tem que ir à escola são as crianças e não os adúlteros. O SBT vai passar os episódios perdidos do Chaves. Que lindo! Pois não te empresto mais, minha mãe! E nem eu, meu pai! Tá bom, mas não se irritem. Tá bom, mas não se irritem.